Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minas.K Meus queridos, hoje temos um vídeo, ó, vamos fechar já, como que eu posso falar? É, ixi rapaz, agora ele pegou. Bom, vamos para a vigésima nona edição do quadro coleções, vocês tem noção disso? E acabou que estamos na trigésima, ó, vamos chegar na trigésima, que chique rapaziada. Isso eu devo a vocês que gostam desse quadro, que tem visualização, que trazem a miniatura de vocês aí de casa para mostrar aqui, tem pessoas que me perguntam como faz, gente, é muito simples, é só gravar com o celular deitado, né, falar um pouquinho mais alto, um lugar iluminado e mandar via ou Instagram ou Facebook, é só ir lá no Mens, direi na mensagem Facebook e me mandar até 5 minutos, vai de boa, tranquilo, demora um pouquinho, só enviar e aí eu recebo, não se preocupa com música, com nada disso, eu prefiro que vocês me mandem cru, só grava cru, pode achar que eu trabalho na edição, se tiver que consertar alguma coisinha, eu conserto e a gente joga aí para a galera ver, pode ser o seu carro, tem um carrinho antigo ou vai reformar um carro, ó o Eric, o Eric, o Eric tem um escortão, ele quer até mexer primeiro, nem precisa, Eric, manda o vídeo do escortão, do jeito que ele está, conta a história dele e aí quando você reformar, a gente faz o depois, olha que bacana, fica tipo o antes e o depois, aí Eric, manda aí rapaz, está perdendo tempo, conta a história dele, quanto tempo que está na família, eu sei que já tem bastante tempo que o Eric falou, manda para nós, vai ser muito legal, Eric, manda aí do jeito que está, não tem problema que ele está assurradinho, fala, você vai fazer a reforma dele e aí depois, quando você fizer, não sei, daqui a um ano, dois anos, não importa, mas se a gente tiver aí na ativa, aí a gente fala, pô, a gente revive aquele vídeo, lembra do Eric, do escortão dele, agora ele reformou, e aí a gente mostra a reforma, olha que legal, Eric, ó, boa essa hein meu, e miniaturas galera, mostra as miniaturas de vocês, é simples, só gravar, manda para nós aí nesse quadro, coleções, é a oportunidade de eu estar conhecendo vocês e conhecendo a coleção de vocês, né, não só vocês estão olhando a minha ou de lojas, mas sim as suas também, oportunidade única, hein, ó, no canal, né, aproveita, aproveita galera, bora lá, quem está hoje participando é o Carlos Maurício, lá do interior do Rio de Janeiro, tá, ele vai estar mostrando aí para nós, mais um caminhão que ele comprou, muito bacana, do Mercado Livre, esse é Scania mesmo, o outro que ele mostrou a Coca-Cola era um Volvo, bom galera, mas não tem problema, né, a gente corrige depois, né, estamos corrigindo agora nesse vídeo, que era um Volvo, mas esse é Scania mesmo, eu creio que é Scania, ele vai estar mostrando aí do Mercado Livre, muito bonitinha essa miniatura da escala 1x64, bora lá, ver essa bela miniatura, acompanha aí o vídeo do Carlos Maurício, lá do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, fique com Deus, fique com o vídeo, fui! Olá galera, sou Carlos Maurício, de Campos, de uns 50K, estado do Rio de Janeiro, mais uma coleção, da minha coleção, para mim, é mais uma miniatura da minha coleção, do canal Mintz.K, representando outra vez, outra carretinha que chegou para mim, tá aqui a carretinha, carretinha Scania, do Mercado Livre, coisinha linda, olha, do Mercado Livre, olha, essa aqui é a Scania, trucadazinha, Mercado Livre, compre hoje, receba amanhã, aí galera, aí galera, coisinha linda, carretinha, rodinha cromada, perdeuzinho de borracha, linda, linda, linda bichinha, aqui galera, aqui é de metal, tá, 11 cm de comprimento, a carroceria aqui todinha tem 26 cm, toda ela, linda, 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 olha a frentezinha dela, Scania, ela da Scania, entendeu, linda, peixinha linda, 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 só abre só o baúzinho, olha o baúzinho, só abre o baúzinho, o baúzinho dela traseiro, tá, aqui só abre aqui, aqui ó, fechar as portinhas, velha, viu, só o baúzinho, ela, aqui é prático duro, bem resistente, entendeu galera, e aqui é metal, cavalinha é metal, 11 cm de comprimento cavalinha, linda, 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 pelãozinho, olha os detalhes, olha só os pelãozinhos, dois pelãozinhos de borracha agarrada, olha só os detalhezinhos por dentro, por baixo, por dentro, era coisinha linda, todo detalhado, por baixo, ó, olha só, perfeitinho, bichinho, né, é, perfeito, é vazado por dentro, por baixo, é vazado, por dentro, é, é tudo detalhado, ó, por dentrozinho como ela é, saca só, deu um volantinho, é que ele é fortinho no arco, entendeu galera, para-brisa de acrílico, linda, 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 bichinho, né, essa aqui é mais uma, Scaniazinho que chegou para mim, Mercado Livre, Mercado Livre, tamo junto isso aí galera, tá aí mais uma miniatura linda, 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 que chegou para mim, agora eu tô com duas carretas na minha coleção, vocês vão conferir lá, lá no Minus.k, ok, lá tem lindas miniaturas, várias miniaturas lindas, 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 pode lá conferir lá, ok, um abraço, tamo junto aí, falou, até a próxima, fica com Deus e um bom final de semana para todos, um abraço galera, fui!